Quando você começa a observar que as coisas que você aprendeu a fazer e que você faz sistematicamente, não funcionam para todas as pessoas. E por que eu faço o corte certo, da maneira certa que eu aprendi, com a técnica certa, e não deu certo para aquela determinada pessoa? Por que eu não fiz a leitura dela? Por que eu não tive uma conversa correta com ela? Eu não vi toda a história dela para eu poder entender se aquele corte bem executado, com a técnica perfeita, funciona para essa pessoa. Olá, todo mundo! Estamos de volta com mais um Visagismo e Foco. E hoje vai ser cabelo que nós vamos falar. Nós vamos falar com um grande cabeleireiro e maquiador, o Beto Bravo, de Curitiba, que dei o prazer de receber aqui de novo. Ele já veio uma vez e está aqui de novo conosco. Olá, Beto! Que bom que você veio de novo para ver a gente. E eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui para a gente falar sobre esse mundo magnífico. Na beleza, do cabelo, da maquiagem, da barba, do visagismo. Exatamente! Só que hoje nós vamos focar no cabelo. Porque você é maquiador, você é muito conhecido como maquiador, mas também como cabeleireiro. Você teve seu próprio salão, você trabalhou com outro, você está trabalhando agora em um outro salão. Hoje, optei por ser funcionário. Você acha melhor ser funcionário ou dono? Olha, eu diria para você que se eu conseguir, em tempo recorde, antes de me aposentar e ainda ter uma rede, de sapo, aí vai ser legal. Mas é confortável trabalhar para outras pessoas, não tem problema algum. O problema de ter um salão é gerenciar, administrar. Você vai para casa e leva o salão junto, sempre, não tem como não fazer. Então, é muito legal quando você tem uma parceria muito boa com quem você confia. Tem que confiar, né? Tem, tem. Tem um casamento, né? É um casamento. E aí, sim, funciona bem. Mas eu acho, eu vejo pessoas que são cabeleireiros e donos do salão, eles têm uma... têm duas profissões, né? Seria difícil realmente conciliar as duas coisas, viu? É exaustivo e a gente precisa muito de tempo disponível para a criatividade. Para você ler, ver coisas novas, diferentes, viajar, é bem importante. Como que cabe isso na vida de alguém que está trabalhando em duas funções? E mesmo se eu não estiver à frente do corte de cabelo, eu vou estar na gestão, na administração. Então, fica meio complicado. Você tem pouco tempo para a criatividade, também não é legal, não. Eu tenho visto muita gente, ou vi muita gente, depois de 10 anos de profissão, não aguenta mais a profissão de cabeleireiro e vira só... vai só para a administração, só da gestão do salão. Você tem visto gente que faz isso também? Algumas pessoas, e eu não sei como que conseguem fazer isso, porque hoje se me perguntam qual das duas eu optaria entre o cabelo ou a maquiagem, eu já não consigo hoje pensar em largar uma delas. Imagine largar definitivamente a parte criativa e ir para a parte números, gestão. A impressão que me deu quando vejo quem faz isso é porque o desafio, a realização, conseguir um momento que conseguem fazer um corte, ter uma habilidade, ter a facilidade de reproduzir um corte. Uma vez que tem isso, parece que não tem mais um desafio, a coisa vira uma rotina. Então eu vejo, por exemplo, que pessoa que entra na profissão, no início é uma alegria quando você consegue fazer uma coisa. Eu consigo pegar uma mecha, cortar certo e fazer as coisas certas, toda a parte técnica é um desafio. Aí você consegue montar isso e fazer um corte. Aí você consegue fazer o corte bem feito. Aí você consegue repetir isso. Você começa a ter... Mas esse é um processo que leva geralmente uns 10 anos. E daí? Aí começa a virar rotina. Vira tudo igual. A não ser que você dê visagismo. Exatamente. Quando você começa a observar que as coisas que você aprendeu a fazer e que você faz sistematicamente não funcionam para todas as pessoas. E por que eu faço o corte certo, da maneira certa que eu aprendi, com a técnica certa, e não deu certo para aquela determinada pessoa? Por que eu não fiz a leitura dela? Por que eu não tive uma conversa correta com ela? Eu não vi toda a história dela para eu poder entender se aquele corte bem executado, com a técnica perfeita, funciona para essa pessoa. Eu tenho muitos colegas que ficam muito entristecidos de irem cursos, aprenderem uma nova coloração, um novo corte de cabelo, o que está na moda, que a gente já conversou bastante, que eu sou meio bronquiado com a moda, mas enfim, o que está na moda. Aí ele aprende aquilo, ele aperfeiçoa, ele executa várias vezes até ficar com habilidade suficiente para entregar aquilo perfeito, e aí faz com a pessoa, a pessoa fala, não gostei. Ai, não, não é bem essa cor, essa cor não ficou bom para mim. E você não tem o achismo profissional da execução, da tua perfeição, tinha certeza que ela ia soltar ele, também ia soltar fogos do edifício na bancada, e quando eu subisse a capa na frente ia aparecer uma outra pessoa no espelho e não aconteceu. Não aconteceu, porque não é para a pessoa. Não aconteceu porque é para a moda, não é para aquela pessoa. A moda é somente para quem vive de moda, a moda é sazonal, porque a moda hoje, daqui a alguns dias não é mais, eu vou ter que fazer outra coisa. Quando eu crio uma identidade com o cabelo, como é que eu vou desfazer isso em pouco tempo, só porque agora a moda é outra coisa? Eu não consigo entender como é que funciona. Você sabe que eu estou ouvindo pessoas, realmente referências em moda, desde meus 25 anos, então faz tempo, ou já vai fazer o quê? 50 anos quase. Dizer que não existe mais moda. A moda é fazer, isso 50 anos atrás falando, é fazer o que é bom para você, é fazer seu estilo. Isso é 50 anos atrás, mas aí que reside o problema. O que é bom para mim? Qual é o meu estilo? Quem sou eu? O que me representa? E etc. Que são questões muito difíceis a responder. E você vê que você deve encontrar pessoas que, por mais que você conversa, não conseguem ir muito a fundo nisso. Apesse? Sim. Eu penso que, a partir do momento que você não sabe quem você é, se você não sabe quem você é, o que disserem de você é. Certo? Então, se eu estou dentro de um código de referência do que os outros estão usando, o que é a paleta de cor agora do momento é essa, independente do que cabe a mim ou não, se eu gosto ou não, e eu só vou simplesmente assimilando, usando, criando esse lego, colando um monte de informações que o mundo está disponível a te vender, que nem gratuito é, inclusive, eu não estou expressando quem eu sou. Não. Estou expressando um leque de opções para os outros acharem o que quiserem sobre mim. Porque eu não sei quem eu sou. Você tem uma identidade. E para ser alguém, logicamente, você tem a parte do seu temperamento que todo mundo tem. Mas tem a outra parte que é a trajetória que você constrói. E a pessoa tem que ter conteúdo para construir uma coisa valiosa. E isso falta para certas pessoas. E fica uma vida muito rasa. Quando a vida é muito rasa, você não consegue ir muito fundo. E que pode ser frustrante, mas é o que a pessoa é. Então, você tem que trabalhar com isso. Que é mais difícil. Porque... Se a gente fosse falar em uma variável dos temperamentos, e se eu tivesse nascido com um desenho de um único temperamento, se eu fosse completamente colérico, de formas, linhas, cores, tudo. E se eu fosse esse colérico, se eu fosse um quadrado vermelho, e eu entender suficiente que eu sou um quadrado vermelho, e hoje eu tenho uma festa para ir, e eu gostaria de ir um sanguíneo, ou me travestir, fantasiar, me mascarar de um outro temperamento, sabendo até onde eu posso ir com aquilo, sem tirar a minha característica principal, que é o quadrado vermelho, não seria muito legal eu poder fazer essa brincadeira? Sim! E é o que eu gosto no visagismo que eu aprendi com você, é justamente isso, é o libertador não dizer que eu sou desse temperamento e eu vou ter que viver dentro dessa minha bolha, desse mecanismo, que para eu mostrar para todo mundo isso. Não, eu tenho essa flexibilidade de usar acessórios, de às vezes mudar o cabelo, às vezes mudar a barba. O meu cabelo, normalmente, eu tenho mantido assim por alguns anos. Mas ter essa variável é interessante. Sim! É interessante. desde que eu saiba quem eu sou e poder retornar para casa todas as vezes que eu precisar. Aí, quando você tem isso, fica muito mais fácil. É. A Sônia fez uma vez uma experiência bem no início do visagismo. Ela fez por uma semana assumiu a imagem, cada semana, a imagem de um temperamento. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. O único que ela não aguentou foi o fleumático. Falei, isso não tem nada a ver comigo. Ela gostou de ser fleumático. Ela falou, é férias. É férias. É férias. É conforto. Mas que não tinha nada a ver com ela, não tinha nada a ver. E eu acho que até é um exercício interessante as pessoas fazerem porque aí você vai realmente ver você acha que você é isso ou você é isso. Porque as pessoas gostam de achar que são uma coisa que na realidade não são. Sim. Aí seria interessante fazer esse exercício de brincar. E às vezes as pessoas criam uma informação tão grande tua, um desenho teu tão padronizado na cabeça dela, que eu vejo por mulheres que às vezes não cortam o cabelo, mas mulheres de cabelo longos, principalmente, quando vão em alguma festa e eu penteio o cabelo dela para parecer um cabelo curto e não para parecer que é um penteado de festa, enfim, de uma maneira artística eu faço com que o cabelo dela longo pareça um cabelo acima do ombro. Normalmente é liso e eu deixo com ondas. As pessoas têm, elas têm, não sei como te dizer, elas levam um susto tão grande quando ela recebe aquela imagem que ela já desenhou e estabeleceu no armário dela, está lá na estante que a fulana é assim, ela é isso para mim. Quando chega outra pessoa ela não sabe como lidar com aquele ser. E isso que é uma coisa super passageira, ela vai chegar em casa, vai desmanchar, vai lavar o cabelo, enfim, está transformada em outra pessoa. Também acontece com homens que normalmente o homem corta o cabelo e não estiliza no final, não finaliza com secador ou escova ou até produtos mesmo de finalização. E muitas vezes eu faço isso com homens, ele é o primeiro, ele leva um susto tão grande de ver a capacidade que ele tem de se moldar a outro temperamento que ele nem sabe o que é temperamento, mas enfim, se moldar a um outro desenho, outro estilo que ele não consegue nem andar direito, ele vai para o caixa e parece que ele está manco, está faltando alguma coisa. Ele acha que o mundo inteiro está olhando para ele, na verdade é porque ele está se vendo diferente, ele acha que todo mundo está percebendo isso, mas as pessoas nem conhecem ele, nem sabem quem ele é, nem sabem como ele era antes, mas a nossa imagem é tão importante que o corte do cabelo, a altura do corte, a modelagem que eu vou fazer, a finalização nesse cabelo, ela impacta tanto que às vezes, mesmo que seja por pouquíssimo tempo só para ver de uma outra forma, a pessoa já nossa, me amei, não, odiei, não, não tem nada a ver comigo, é legal, mas eu não usaria. Sim. E é importante você fazer isso para que você tenha um experimento de o que está guardadinho ali dentro, algumas coisas até de alguns temperamentos que estão em segundo plano, eu diria, que às vezes você nem realça tanto e de repente pode vir à tona como uma coisa muito positiva para você e que você nunca nem experimentou. É, eu acho que o cabelo é é tão importante, mas tão importante que as pessoas não têm noção do quanto elas estão falando através dos seus cabelos. Tem até uma pesquisa que mostra que as pessoas olham o cabelo antes de olhar qualquer outra coisa. Primeira coisa que notam e julgam a pessoa pelo cabelo. Então, quem é você? Essa pergunta é muito, muito profunda. O que você quer expressar é quem é você? E se você não sabe, você não responde. Exato. Por isso que essa análise é tão fantástica, né? Você vê a pessoa falar, hum, você está me vendo assim? É como você estivesse desnudando a pessoa. Sim. É assustador. É um processo assustador porque eu sou tão transparente assim? E é. As pessoas são. Só que para a maioria das pessoas elas são transparentes inconscientemente e não conscientemente. O outro faz esse julgamento, sabe o que essa outra pessoa está expressando, mas é todo um processo emocional inconsciente que nem sabe que está julgando a outra pessoa enquanto está julgando, né? Sim. E a gente já julgando instantaneamente. O tempo todo, o tempo todo. Eu vou aproveitar para pegar dois ganchos do que você falou. O primeiro é sobre quem você é, né? Essa coisa de o que você está expressando. É tão difícil você falar quem você é sem falar quem você está, porque às vezes quando pergunto para mim quem você é, né? Ah, eu sou Beto Bravo, cabeleireiro, maquiador, visagista. Não, eu estou cabeleireiro, estou visagista, estou maquiador, né? Eu não sou isso. Eu estou isso. Porque poderia estar outra coisa, poderia estar repórter. Enfim, é muito difícil você falar quem você é sem falar o que você faz. Exatamente. Não é a mesma coisa. Não, nossa, é paradoxal praticamente. E outro gancho que eu quero pegar, que você falou, eu estava dando risada aqui, que eu acho fantástico. Normalmente, quando eu finalizo o cabelo de cliente, a gente já até brincou que ia filmar e fazer um meme sobre isso. Porque eu termino o cabelo tanto do homem quanto da mulher, quando eu finalizo, eles normalmente, a frase que eles olham no espelho e falam é a seguinte, nossa, cabelo é tudo na vida da pessoa, né? Então, ficou me olhando no espelho e pensando que... Mas, na realidade, é tão importante que quando você perde o cabelo é um drama. Sim. Exatamente por isso. Sim, sim. De qual o problema de perder o cabelo? Ué, eu deveria, né? E de novo, eu digo, o visagismo me ajudou nisso, porque quando eu fiz o primeiro curso de visagismo, eu ainda tentava usar cabelo, né? O mínimo que eu tinha seguro na cabeça, eu usava uma máquina muito baixa, mas para não dizer que eu não tinha cabelo. aquilo me limitava em algumas coisas. Como é que um profissional de cabelo não vai ter cabelo? Tá, mas desde quando um oncologista precisa ter câncer para saber do que se trata? Não é verdade? Eu não preciso ter e ser a coisa para eu me especializar sobre. Aí está o Dan, quando brinco muito hoje, está em moda, falarem, né? Fulano não tem lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala sobre qualquer coisa, diz que ele analise, estude e queira viver a dor daquilo. Aí vai ter lugar de fala assim. Então eu posso falar de cabelo mesmo não tendo ou ser um profissional de cabelo não tendo? Sim. É, porque eu analiso. Eu já vi algumas profissionais que fazem alongamento dizem, aí eu preciso ter cabelo comprido. Você vai para o quê? O que você quer expressar? Depende do que você quer expressar. se você cabelo comprido expressa certa coisa. Você não tem que ter o cabelo que o outro vai fazer. Você não tem que ter o estilo que você vai fazer para outra pessoa. Se o outro pessoa acha ah, eu só vou ter clientes que são do meu estilo. Nossa, que prisão isso, né? Não, limita a dor totalmente. Que limite? Por que você não pode... Ah, então você só pode atender coléricos porque você é colérico. Sim. Que horror. É, a menos que você esteja insistindo numa coisa que eu não acho legal que é imprimir a tua imagem sobre todo. Sim. É. Que eu falo muito é, porque quase todos os maquiadores e cabeleireiros que eu conheço quase todos que estão perto de mim que eu conheço são sanguíneos. E aí ele quer colocar todas as coisas do mundo em cima do seu cliente e da sua cliente, né? Que é criar uma fantasia. É, eu falo cara... Vai ser um terror para um melancólico inflomático. Exato. Deixa isso só para quando ele necessitar quando ele pedir isso, né? Tipo, nossa eu estou me achando muito quadradinho eu queria ficar mais alegre mas ok aí é um pedido dele mesmo que não seja o temperamento dele mas dessa vez a gente vai dar uma leveza para ele vai dar uma irreverência mas senão não dá para você fazer isso. Não dá para eu criar o mesmo desenho de corte que nós já falamos muito sobre isso que está esse militarismo nas cabeças maquinando todo mundo criando um exército de pessoas iguais padronizadas maxilar quadrado barba grande e tem um projeto político por trás exatamente exatamente vamos novamente uniformizar todo mundo pasteurizar todo mundo deixar todo mundo parecido para que poucos possam sobressair mas daí a gente está falando num espectro bem maior ainda mas que está relacionado ao visagismo sim sim a Coreia não usou visagismo para uniformizar a população inteira com todo mundo mesmo a roupa mesmo corte cabelo mesmo jeito todo mundo igual as paletas de cores todo mundo igual tudo cinza tudo isso é visagismo só que usando visagismo de forma bem complicada sim sim mas é visagismo é a neutralização né porque o visagismo ele vai de maneira correta ele pode intensificar as coisas boas mas de maneira errada ele pode intensificar todas as coisas ruins sim né vai depender de quem que vai se aproveitar dessa transformação exatamente então eu vejo uma outra coisa que me me perturba muito que atualmente parece que só se valoriza o sanguíneo colérico não se valoriza mais o melancólico nem o fleumático muito menos fleumático então ninguém quer ser melancólico e eu falo mas por que ninguém quer pensar ninguém quer ter sensibilidade porque tem um melancólico artístico que é o que pensa que cria que é o artístico que é o cara que fica lá no canto tocando sobre sua guitarra e se amando isso a criança que fica no canto desenhando 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 então não tem valor isso como que não tem valor e todo mundo tem que ser forte alegre sim sim nessas transformações das redes sociais e não só na parte do cabelo mas até nessas harmonizações sim e eu já chamei de padronizações ultimamente já estou chamando demonizações enfim é o maior interesse de todo mundo ou do profissional principalmente é transformar quem está na sua cadeira em forte ou mulher com essa definição eu vou deixar uma pessoa que não tem força nem para suportar aquela imagem muito menos para vivenciar ela no seu dia a dia na sua carreira dentro de casa tudo mais eu preciso deixar aquela pessoa forte se existem forças em outras na paciência existe na delicadeza existe força em tudo existe força existem formas de forças diferentes tudo tem seu poder tudo tem como se falou a delicadeza a gentileza é uma coisa que tem muito poder muitas vezes com uma palavrinha bem colocada docemente você consegue muito mais do que chegar impondo colocando o dedão na cara de alguém gritando então isso não é um poder é um poder e eu acho triste porque o mundo precisa de todos os tipos e tem um lugar para todos os tipos é muito gozado que tem uma história que tinha quatro primas e as quatro primas todo ano faziam bloco de carnaval só que quem vinha para fazer o bloco de carnaval que veio e tal era a sanguínea a sanguínea chegava vamos fazer o bloco de carnaval a gente vai ficando mais velha não sei o que e ela animava todo mundo aí o momento que eles decidiam que iam fazer aí a colérica então você vai fazer isso você vai fazer aquilo e a melancólica ficava lá pegava flores e começava a trabalhar trabalhar e aí a sanguínea começava a brigar com a colérica mas foi minha ideia não você fica quieto você vai fazer isso não sei o que e tal aí vinha a flamática e fala não vai dar tudo certo vai panos quentes vamos lá e tal e a melancólica lá trabalhando 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 e todo ano saia o bloco de carnaval então se não tivesse os quatro tipos ninguém se só não tivesse o sanguínea nem começaria o trabalho sim se não tivesse a colérica não haveria organização se não tivesse a melancólica ninguém fazia nada e se não tivesse a flamática era um caos total brigando então você tem um papel para cada um sim e cada um tem seu valor e se a gente fizer uma sociedade que só é sanguíneo colérico Deus me livre sim que horror que vai ser ninguém vai pensar mais ninguém vai criar mais ninguém vai ter sensibilidade ninguém vai ter espiritualidade ninguém vai ligar para a natureza etc então você precisa dois temperamentos um manda e o outro não consegue terminar o que começou a fazer vai acontecer o que quem vai fazer ninguém vai passar exato então e eu acho que é é uma das coisas mais bonitas quando se faz essa análise da pessoa é que você mostra a beleza que existe dentro da pessoa e muitas vezes ela não reconhece né você já deve ter tido situações que você fala sobre uma alguma coisa que a pessoa tem você tem um nariz grande você tem um nariz forte você já teve isso aí sim e a pessoa se surpreende e fala mas você acha isso bonito sim eu tive uma experiência interessante até porque um cliente estava incomodado com sua amiga uma outra amiga dela no caso e que também era minha cliente e ela sempre falava assim para mim por que você não vendia o visagismo para aquela pessoa olha o tamanho do nariz dela meu Deus daí ela usa aquele cabelo super curtinho o nariz dela realça mais ainda é se não dá umas dicas de repente ela poderia fazer uma plástica ou pelo menos levantar a ponta do nariz que é né o nariz aquilino com aquela ponta para baixo e tal que você não sugere né eu falei ah eu não tenho como fazer isso primeiro porque não é um produto que você coloca à venda assim tipo ah eu acho que você precisa esse tipo de informação eu não passo para os meus clientes ela falou então eu já sei vou dar de presente para fulano ah o Beto está fazendo um trabalho bem legal quer te dar de presente deu de presente e aí eu fiz uma análise bem mais cuidadosa porque eu sabia que eu não queria nem receber a interferência da pessoa que me pediu para eu já chegar atacando o nariz da outra que incomodava né em terceiro inclusive aí eu fui conversando e fui analisando testa sobrancelha olho nariz e quando eu fiz a pergunta falando sobre o nariz eu perguntei na tua opinião teu nariz é pequeno médio ou grande normal médio e era assim um senhor nariz senhor nariz aí tá continuei falei sobre os tamanhos do nariz o que aquilo poderia ter de interferência ou não o volume a posição da ponta do nariz aí no final eu sempre pergunto para o cliente que eu gostaria muito que ele falasse das suas dores né disso tudo que eu falei que a gente analisou de formas existe alguma coisa que você mudaria em você que você gostaria de mudar se pudesse ou com maquiagem ou com barba ou cabelo ou até uma plástica tem alguma coisa que você mudaria de forma impressionante porque assim o salão tava parado olhando pra ver a resposta eu mudaria qualquer coisa em mim menos o meu nariz né então ali impunha quase tudo que ela tinha de personalidade que ela criou em cima de uma referência do temperamento dela que os outros ficavam incomodados mas era o que ela carregava como troféu e aí imagine eu como esse vaiagista chego e falo assim escute pra você não combina como fala na minha terra isso aí não orna com você essa nariz não orna com teu cabelo ou teu cabelo não orna como que eu vou falar pra pessoas o que é bom ou ruim pra elas que você entra dentro das dores dela tem direito você não tem esse conhecimento não sei a história falando em nariz é uma coisa que eu eu já tinha lido mas não prestei atenção porque tem um livro fantástico que é o o macaco nu que é de Desmond Morris um clássico de antropologia e esse esse livro fala sobre o ser humano né o investiga o o homem o homo sapiens como se tivesse sido encontrado na natureza e ele é uma nova espécie de macaco ele é um símio ele é do mundo dos macacos e quais são as características que que faz com que ele seja diferente dos outros e a primeira coisa mais óbvia é que não tem pelos por isso que é um macaco nu aí ele começa a investigar porque que não tem pelo qual é a vantagem de não ter pelo porque se expõe ao sol etc e tal geralmente o pelo é uma vantagem para o animal e vai vendo outras coisas e nós somos os únicos macacos que tem lábios né que os outros macacos tem lábio para dentro então eles só mostram quando vão nos cumprimentar né eles fazem assim e fazem o aí quando nos veem eles veem nós fazendo com nossos lábios e acham que nós estamos cumprimentando então fazem também né aí se você está com um botox ou um preenchimento no lábio aí ficam enlouquecidos porque isso é uma das coisas nós somos os únicos macacos que tem o olho o branco do olho que aparece e isso é uma característica que ajuda a gente a se comunicar um com o outro de trabalhar em time porque você pode indicar as coisas onde é só com um olhar eu olho para cá a sua tendência é querer saber o que que é que o Felipe está olhando né nós somos os únicos lugares que tem lóbulo de orelha sabendo disso eu estou você está falando eu estou prestando atenção dos macacos que eu já vi na minha vida nenhum outro macaco tem o lóbulo de orelha e o lóbulo de orelha tem uma função sexual eu fico sabendo que pessoa pode chegar ao orgasmo só com a manipulação do lóbulo de orelha e a outra coisa é o o nariz nós somos os únicos que tem o nariz para fora só tem um macaco que é como que chama narinos uma coisa assim que tem um nariz que é ráceo terrível né e quando você olha esse macaco você vê porque que o nariz tem uma conotação sexual porque você vê o órgão masculino na cara desse macaco né e ele tem uma uma conotação sexual masculina é por isso que o homem geralmente tem o nariz maior do que as mulheres e a boca já é relacionada ao órgão feminino por isso que os lábios das mulheres geralmente são mais grossas do que o homem e por quê porque nós somos os únicos macacos que ficam eretos por serem eretos nós comunicamos um outro cara a cara e ao fazer isso também o relacionamento vira cara a cara então as atrações sexuais tem que passar para a frente da gente isso a natureza é incrível então eles fazem essas clonagens de colocar o nariz para ter uma atração sexual masculina a boca para ter atração feminina os seios são as nádegas que vieram para a frente porque não tem outra função do que sexual e nós precisamos saber disso então é por isso que o nariz maior é vamos dizer dar mais masculinidade para a pessoa e a mulher pode se se incomodar com isso porém nós estamos em uma fase de evolução em que nós o homem tem que encontrar o seu lado feminino para ser mais doce mais suave mais sensível etc para se equilibrar e a mulher tem que encontrar seu lado masculino para ser mais atuante mais forte mais dinâmica etc então hoje essa coisa que ter um nariz grande fosse ser mulher já não é uma coisa não é igual a ter esse nariz no século 19 hoje uma vantagem especialmente se você entra no mercado de trabalho porque você vai ter mais liderança mais força etc e tal e eu acho isso importante que o cliente saiba disso e que explique para a pessoa olha tenha esse nariz isso dá x para você você quer isso ou não quer não eu quero ser recatado muito delicado e não sei o que etc porque isso me incomoda e eu não sei lidar com isso tudo bem que eu não sei lidar ou talvez você tenha aprendido a lidar com isso as duas opções é a mesma coisa boca com qualquer outra coisa que é seu eu sou muito forte muito determinado aí eu quero ser doce e não sei o que opção sua mas você realmente quer isso aí você bota a pessoa pensando mas é muito complicado é muito profundo isso está mexendo com coisas vitais a esse ser humano que está na sua frente o que ele quer o que ela quer o que ela realmente quer eu me lembro do do personagem lá do Lucifer o que você realmente deseja olha a pessoa olho no olho e consegue tirar o desejo mas é mais ou menos isso que o visagista tem que fazer sim sim não é fácil e e uma coisa que eu acho também hoje para o profissional que trabalha com a leitura do visagismo faz essa análise é quanto que a gente tem que ter a sensibilidade para passar para a pessoa a informação principalmente daquilo que ela não gosta sim vamos supor se fosse no caso daquela cliente que eu te falei o nariz grande e se ela em algum momento dissesse eu não gosto do meu nariz a sensibilidade que você tem de passar a informação do positivo e do negativo que aquilo pode trazer para ela e principalmente o positivo e se fosse no caso de uma correção que ali só seria a cirúrgica nem todo mundo tem recurso e se faz a correção e não fica boa tenta fazer não tem volta então assim a sensibilidade do visagista é muito grande e também não pode partir de achismo e ficar eu acho que ia ficar bom para você isso eu acho olha isso isso te transforma nisso é isso que você quer não eu acho que você vai ficar mais forte não e isso traz força é isso que você quer a pessoa tem que ter ao mesmo ter que ter a sensibilidade para falar sem inserir uma persuasão sobre a pessoa mas também tem que ser super isso aqui pode dar mais força mas também pode dar mais agressão sim eu tenho que estar consciente que tem o positivo tem o negativo sim não é só tudo vai ser maravilhoso eu tenho o costume dizer que todo ganho tem uma perda tudo tem ganho e perda então você tem que pôr na balança qual é mais valioso eu ganho ou a perda eu quero ganhar muito é como ah eu trabalho numa empresa eu vou ganhar um aumento eu vou ser promovido qual o preço que eu vou pagar para ser promovido ah você vai ter que viajar uma vez por semana porque você vai ter que ir na sede toda semana eu quero pagar esse preço vale a pena porque eu vou perder alguma coisa na minha vida particular ah eu vou ganhar mais dinheiro mas vou trabalhar mais horas ou eu não vou ter mais horário sim tudo tem ganhos e perdas então eu vou ganhar força mas o que que eu perco quando eu ganho força eu perco força se eu ganho liderança eu provavelmente vou perder alguns amigos com certeza está preparado para perder amigos então é todas essas questões que tem que ser levadas e eu acho que o papel do visagista é alertar para não dizer ah mas você não falou nada disso e omissão pode ser omissão não e como você falou tem que ter delicadeza falar tem que ter tato você tem que gostar de pessoas mas tudo você pode falar qualquer coisa para a pessoa desde que você fala com humanismo com amor com querendo ajudar e as pessoas aceitam mas fala brutamente e essa era uma das minhas maiores preocupações quando quando eu me senti preparado para fazer isso me senti visagista é a minha maior meu maior medo era descontentar a pessoa naquela construída ela dizer nossa foi horrível porque ele falou que eu tenho que ser assim porque isso não dá então eu tinha muito medo do que falar era assim de tudo realmente eu já tinha feito curso daí fiz novamente curso daí estudei pra caramba falei agora eu estou preparado mas eu sempre falava para o meu todo poderoso lá em cima senhor me me acerta agora na forma de falar para as pessoas porque tem que ser uma coisa muito boa para a pessoa aquilo ali tem que ser esclarecedor mesmo que ela não queira transformação sabendo que ela pode mudar e o que que isso vai fazer na vida dela mas tem que ser sempre positivo quero que seja bom uma assistente minha comentou uma vez ela falou assim nossa é engraçado porque quase todo mundo que faz a consultoria com você quase todo mundo que faz cena na tua cadeira faz visagismo quase todo mundo chora mas todo mundo sai muito feliz daqui eu falo então é porque em alguns momentos a gente chega em momentos tão delicados da vida da pessoa que ninguém nunca te viu é emocionante ninguém nunca te enxergou ninguém disse para você é assim e não tem nada de mal com isso você só é assim sim mas não é um choro de tristeza é um choro de de conexão com outro ser humano que é uma profunda conexão sim quando você é enxergado é algo fora de série você cria uma conexão com o outro e eu acho que isso pode assustar as pessoas também porque cada vez mais nós vivemos um mundo virtual em que as pessoas não estão mais conversando não sabem mais se relacionar é tudo a distância mesmo que eu esteja aqui você esteja lá estão falando por telefone muitas vezes estão mandando mensagem sim e o relacionamento eu não recebo o telefonema mais quase nenhum eu recebo só da minha mãe então não foi gostoso a gente poder conversar lá sentava na Air Brasil eu acho que foi até acidental mas foi uma tendência poder falar porque é muito bom esse contato humano conversar por mensagem é frio você não vê a pessoa você não está conectada a pessoa você sabe que ela está lá mas como ela está naquele momento quando a pessoa te responde sobre algum engraçado que você escreveu e ela responde kkk como se ela estivesse fazendo kkk e não está está com a cara fechada ali kkk quando eu escrevo kkk é porque eu estou fazendo kkk porque eu quase nunca coloco isso virou um mecanismo muito em pessoal eu até fiz uma brincadeira eu falo muito para os meus amigos essa brincadeira de que a gente precisa humanizar o humano sim parece até ridículo isso mas a gente precisa humanizar o humano porque a gente está muito robotizado e sistematizado para tudo estamos robotizados e coisificados coisificados é impressionante como o outro vê a pessoa como uma coisa que pode ser valiosa ou não eu posso usar ou não posso usar que me serve ou não serve posso tirar proveito ou não posso tirar proveito mas simplesmente se relacionar com essa pessoa como se fazia antigamente sentava lá as mulheres levavam as cadeiras para fora na calçada ficavam conversando uma com a outra sem nenhum propósito e as crianças brincando lá na rua tal isso é algo que não existe mais sim e isso é humanismo né isso é conhecer o outro de ter de brigar de ter seus desavenços etc mas por que que é tanto distância aí cria-se um grupo de 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 whatsapp e o que que acontece descamba para um xingando o outro etc e tal odeio grupo de whatsapp eu tirei do curso porque dá confusão as pessoas fazem falam o que querem e perdem o sucesso humano perdem o senso que estão falando com uma pessoa sim se protegem ali por trás da internet né da distância que tem é não ter o olho no olho saber o que você falou o que que é o outro tá expressando no rosto quanto que você agrediu aquela pessoa né sim e você não tá ouvindo o tom de voz a pessoa diz uma coisa e é mal interpretada depois a outra xinga etc e não teve nenhuma intenção de nada por trás isso ele não escreveu muito direito comecei a errar terminou pior é ainda pior porque as pessoas não sabem escrever aí ou você escreve o corretor faz uma correção e sai uma coisa que você não queria que saísse sim e tudo isso é eu não consigo né porque você não tá com controle sobre o que que você está falando o que que você tá dizendo como você está interagindo com outra pessoa eu prefiro falar uma pessoa prefiro ter esse conecto essa conexão e tá ficando cada vez mais raro né parece que pessoas tem medo de falar com o outro de olhar o olho no olho e sentir o outro de de se abrir pro outro tá todo mundo se protegendo aí vão pra um salão chegam lá no Beto Bravo e ele faz uma leitura vê a pessoa mostra beleza isso é a coisa mais maravilhosa porque se reencontrou com o humanismo né e as pessoas estão cada vez sentindo falta disso eu acho então isso é eu vou falar sobre isso numa coisa mas as pessoas estão querendo transformar o visagismo numa coisa de inteligência artificial o que você pensa se falou artificial no final da frase já já não me convence de absolutamente nada eu eu opto tanto pela naturalidade de quase todas as coisas principalmente do próprio do próprio ser humano aí eu vou lidar com uma inteligência artificial pra que ela me resulte o que que eu devo ou não usar fazer o que que é melhor pra mim nossa e aí a distância que eu tenho da pessoa que hoje inclusive quando o cliente chega na minha cadeira e alguns dizem assim ah eu tô um pouquinho atrasado posso tem alguém pra ir lavando o cabelo pra mim não não porque eu quero sentar e eu quero conversar com você ainda eu não sei se vai precisar lavar o seu cabelo não sei se vamos cortar o seu cabelo hoje eu preciso ver como que está o seu cabelo do dia a dia eu preciso dessa história toda eu não quero que você traga uma pessoa com a cabeça molhada pra mim pra eu esticar o cabelo e tensionar um fio que vai ficar igual a qualquer outro fio enrolado liso ou não né tensionar o cabelo meter a tesoura secar e dizer obrigado por ter vindo volto sempre deixa uma gorjeta pra mim no final né a distância que eu criei entre é absurda de passar pra outra pessoa aí eu vou fazer com que um mecanismo tecnológico faça isso por mim não gosta tudo é fast food né então eu quero tudo rápido cinco minutos pra isso cinco minutos pra aquilo levar o carro pra lavar cinco minutos sim fazer não sei o que vou fazer sexo em cinco minutos vou fazer tudo é cinco minutos sim que eu não tenho mais tempo de curtir as coisas de é terrível isso então é ir ao salão ir pro cabeleireiro deve ser uma coisa prazerosa deve ser uma coisa de você tempo de você relaxar alguém pegar no seu cabelo fazer o processo de fazer esse grooming que se fala é é uma coisa muito gostosa um processo eu durmo no cabeleireiro é um perigo porque tá cortando meu cabelo fica sozinho e fica um buraco no cabelo né mas deve ser uma coisa relaxante tá todo mundo estressado vai pro cabeleireiro mais né se relaxe e esteja ali né não mande o corpinho e o cabelo pra ser cortado esteja ali use aquele momento pra você se conecte com o profissional conecte com você mesmo com você mesmo é é uma é terapêutico né e tem que tomar tirar proveito de todos esses momentos né exatamente aqui foi terapêutico conversar com você foi terapêutico a gente precisaria de pelo menos uns 5 dias sentado aqui só conversando sobre isso isso olha nós estamos chegando ao fim então infelizmente tem que terminar mas foi muito bom falar com você muito obrigado ter vindo de Curitiba ter feito esse esse esforço para participar foi muito muito legal muitíssimo para mim é extremamente honroso estar aqui né adoro conversar sobre o assunto mas é especial com você aprendo cada frase sua sempre tem ali mais um gatilhozinho para dizer olha mais uma coisa que eu estou aprendendo aprendeu sobre o nariz hoje e os lóbulos exato eu li isso nessa semana eu estava peguei o livro de volta e eu comecei a ver uma coisa que eu queria eu estava escrevendo umas coisas eu queria a referência bem exata aí eu vi isso sobre nós e falei opa isso passou desapercebido vou ter que ir e ver e aí foi ver o narino adeus narigudo é sexualizado viu olha pega o google e vai e dê uma olhada para você ver eu vou aumentar o meu nariz foi dessa muito obrigado que agradeço hoje é só muito obrigado por ter assistido e deixe o seu like siga a gente e até o próximo episódio de visagismo em foco tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti